Vamos dar umas voltas aqui agora Tá tudo na pedra aqui os jets Caralho, que bagulho aqui é fundo Caramba, virou a cabeça pra cá Ele virou o bico pra cá Vai andar também? Aqui é fundo, rapaz do céu Aqui, né? A bolinha ali você acha segura, né? Vamos dar uma volta, vamos estrear a câmera O negócio é gelado, tá gelado, hein? Vamos dar uma volta aqui, estreia a câmera Ele tá filmando antes que... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, a turma vai bater neu. Vai, vem aqui, vamos pegar. Tchau. 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 Tchau.